A gente conversa também com o cabo Marta aqui do 12º Batalhão da Polícia Militar que também estava participando dessa parada matinal Os policiais ouviu as orientações, as informações, a opinião do comandante, o coronel Isvaldo Ruviana Marta, nesse momento, como é que estão os policiais, como é que você está lidando com essa situação de mínimo polêmica? Não, Moisés, é triste, assim, para mim, meus companheiros estarem nessa situação e o clima aqui é de tristeza, mas ao mesmo tempo de coragem, de força que nós temos que ter que pagar nossos companheiros e dizer que isso foi um fato isolado que aconteceu, mas que as orientações que nós recebemos todos os dias aqui do nosso comandante é que agir com calma, com tranquilidade, lógico que não abaixando a cabeça para esses vaginais que estão aí mas sempre as suas orientações são que a gente age com cautela, que faça os nossos serviços sem se exceder como eu falei, foi um fato isolado de um vagabundo que ousou roubar em frente ao quartel e isso sirva de, não é distribuir de lição, para que a gente possa ter mais cautela no nosso serviço eu sei que às vezes a gente excede um pouco mais, mas que, como eu disse, foi isolado isso e nós estamos sofrendo muito com isso por conta dos nossos companheiros e mais uma vez eu gostaria de agradecer a toda a sociedade de Periferia, as pessoas de bem eu falo das pessoas de bem do Periferia que pelas mensagens de carinho, pela força, pela admiração que tem pelo 12º Batalhão e pode ter certeza que o 12º Batalhão não vai abaixar a cabeça para esses vaginais vai estar aqui sempre para ajudar a sociedade de bem, para estar trabalhando junto com eles e que precisarem da gente a gente vai estar aqui, não é porque meia dúzia ou uma dúzia fale mal da polícia que a gente vai abaixar a cabeça para isso, de forma nenhuma e se essa meia dúzia estiver precisando da polícia, porque ela vai precisar da polícia porque todo mundo precisa da polícia ela vai, com certeza, vai ter a nossa ajuda porque nós servimos para isso nós servimos, eu fiz um concurso para servir a polícia militar servir a sociedade e estar ajudando sempre não só comigo, como todos os meus companheiros Marta, o suspeito, o acusado que havia sido preso teve audiência de custódia já foi notizado, inclusive que ele está solto, né como é que você também vê foi que tem menos de 48 horas como é que você observa também esse detalhe do ponto de vista da polícia militar Cara, é triste, viu saber que meus companheiros estão presos lá em Teresina e enquanto o Melian está aqui solto rindo talvez da nossa cara isso é triste isso não deixa qualquer um desestimulado mas é como eu te falei para nós policiais aqui é um momento de tristeza mas que não pula esse cara ter sido solto que a gente vai abaixar a cabeça muito pelo contrário agora que a gente vai erguer ela a cabeça e mostrar que a gente tem força e coragem porque eu costumo dizer uma coisa, Moisés eu sou polícia militar para o resto da minha vida eu nunca vou deixar